Sane com a bola dominada no ataque, bola por cima, boa visão. Sane com a bola dominada no ataque, bola por cima, boa visão. Sane com a bola dominada no ataque, bola por cima, boa visão. Sane com a bola dominada no ataque, bola por cima, boa visão. Sane com a bola dominada no ataque, bola por cima, bola por cima, boa visão.